Diga graça, vamos ficar de pé, levanta as mãos para o portal Quero convidar o pastor para orar pelo pastor Alex, nessa noite Para trazer a mensagem de Deus para os nossos corações Levante as tuas mãos em direção ao servo do Senhor Pai, nós estamos agora felizes, gratos por todo o teu mover neste lugar até aqui Mas sabemos que o melhor está sendo guardado como aquele vinho que o Senhor transformou Pai, nós queremos agora colocar a vida do teu servo Alex E pedir que do interior dele fluam palavras de vida eterna Poder de Deus, unção dobrada, liberada sobre o povo que se reúne neste lugar Pai, nós declaramos que toda a tua provisão que está guardada, retira nele Vai ser liberada sobre a igreja para um tempo de conquistas excelentes Em nome de Jesus, amém e amém Glória a Deus Meus irmãos, eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus Amém Amém Diga glória a Deus Estamos muito felizes por poder estar aqui nesta noite Para junto comemorar estes 30 anos, né? 30 anos Este lindo trabalho aqui na cidade de Azeado Presidido pela apóstola Anair O esposo que está lá, sua família Queremos deixar a nossa saudação a todos nesta noite em nome do Senhor Jesus Vem nosso amigo pastor Juan Mendes Deus abençoe, nosso companheiro Deus abençoe a sua vida e continue usando em nome do Senhor Jesus Está bem a todos os demais pastores, companheiros Minha família que me acompanha Se não fosse a minha família, eu não estaria aqui nesta noite Se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui nesta noite para dar glória a Deus Amém A bem o pessoal da cidade de Taquarita aí Diga glória Glória a Deus Vem, quero alguns irmãos conosco Hoje é a feriada, a minha cidade está com a Lívia E como havíamos combinado de estarmos aqui nesta noite Nós viemos aqui cumprir com o índice do Senhor Jesus Amém Amém Meus irmãos Eu quero que você abra a sua Bíblia rapidamente No livro de 2º a Reis, capítulo de número 6 E o verso de número 1º Quem trouxe a Bíblia 2º a Reis, capítulo 6 E o verso de número 1º Abre a sua Bíblia nesta noite Eu não quero ser espesso Tem mais alguns companheiros para ministrar Para louvar ao Senhor Eu vim aqui nesta noite com muito carinho Também os forelões, sua mãe Eu vim aqui com muito carinho nesta noite E para mim é uma felicidade poder participar desta festa Estar junto com os irmãos Porque todos nós somos uma família E a família, ela é unida independente da plata, do ministério Independente de quem está presidindo, quem está tocando trabalho Amém A obra de Deus deve ser assim Segundo a Reis, capítulo de número 6 Diga amém Amém Verso de número 1º Diz assim a Bíblia Eles seram os filhos dos profetas a Eliseu Eis aqui um lugar em que habitamos Diante da face Nos é estreito Vamos, pois, até o Jordão Tomemos de lá Cada um de nós uma viga E façamos ali um lugar para habitar ali E disse ele Ide E disse um Serve-te De ir com os teus servos E disse eu Irei E foi com eles Chegando eles ao Jordão Cortaram uma madeira E sucedeu que derribando um deles Uma viga O ferro caiu na água E chamou e disse Ai meu Senhor Porque era emprestado E disse o homem de Deus Onde caiu E mostrando ele o lugar Cortou o pau e lançou ali E fez nadar o ferro E disse Levanta E então ele estendeu a mão E tomou o machado Diga a glória a Deus Pode sentar meus irmãos Nós estamos aqui E eu vi que O tema que eles colocaram Neste lindo trabalho É Avançai É chegado a hora Nós sabemos Que nós estamos Vivendo O grande desafio Que é a obra missionária A obra de Deus Esta grande responsabilidade Que Deus tem colocado Sobre a mão De cada um de nós Da igreja Daqueles que entram Deus no momento Que entram Pela porta da igreja Assumir a responsabilidade De fazermos A obra de Deus Haja visto Que nós temos Passado dias E nós temos Contemplado os acontecimentos Que tem acontecido Em todo o mundo Em todas as cidades Regiões Nós temos visto Constantemente O que tem acontecido E nesta noite Eu vi aqui Como um profeta De Deus Dizer que Deus Vai levantar Pessoas Para pregar O evangelho A toda criatura Porque a hora É chegada E nós precisamos Marchar Levantar As nossas mãos Ao céu E assumir A nossa responsabilidade Com o mestre Quem te chamou Foi Deus Quem pagou o preço Na cruz do Calvário Por você Foi Deus O que estamos Fazendo Diante de tanta Responsabilidade Deus te chamou Deus te escolheu Deus te selou Deus te transformou Deus lhe deu uma casa Deus lhe deu uma família Deus lhe deu trabalho Deus lhe deu Tantas coisas Mas diante Do desafio Que é a obra missionária Diante dos maiores desafios O que é a obra de Deus O que nós vamos fazer Para mudar A história Que nós estamos Vivenciando Eu vi os irmãos Aqui falar A igreja desperta Eu vi aqui A apóstola Anair Dizendo Pedindo Nas suas orações Que Deus Enviasse almas Mas quando ela disse Nas suas orações Pedindo Que Deus Enviasse almas Deus ministrou O meu coração E mandou o dizer Que Deus vai levantar Pessoas aqui dentro Para que as almas Possam ser Enfantializadas Diga glória a Deus Como pregarão Se não há quem pregue Como irão Se não for enviado O Espírito Santo De Deus Nesta noite Trouxe você aqui Alistou você Nesta noite Para uma grande obra Diz o Senhor Dos exércitos Às vezes Quando as coisas Não mudam É porque Quem precisa Mudar é nós Às vezes Quando as coisas Não acontecem É porque Nós estamos Orando Ou fazendo Algo errado Mas nesta noite Eu trouxe Uma mensagem Dei uma mensagem De Deus A Bíblia vai Narrar a história Deste profeta Por nome Eliseu Quando a história Começa a ser narrada A Bíblia diz Que houve Foi vista Uma necessidade O lugar Era estreito Então os filhos Dos profetas Disseram Olha Este lugar Está se tornando Estreito Este lugar Está se tornando Pequeno Aleluia Nós precisamos Ir avante Nós precisamos Encontrar As bandeiras Para que o lugar Creja Para que as tendas Se estendam Para que haja Mais gente Mais povo Mais pessoas Quando eu olho Para esta palavra Para esta expressão Dizendo O lugar É estreito Eu vejo Aqui Em primeiro lugar Avisando Fios Dos profetas Porque Sem visão Não há Nascimento Aleluia Se não há Visão Não há Ao dentro Da obra De Deus O que Deus Trouxe você Aqui No final Deste congresso Foi Para ampliar A sua visão Aleluia Diga glória Deus Levante a tua mão Para o céu Diga aleluia Jesus Vai ampliar A sua visão Quem sabe Você chegou Aqui nesta noite Você entrou Por esta porta Você tem o chamado Mas a visão Você não está Enxergando Você não está Entendendo O que Deus Quer falar Para você Mas os filhos Dos profetas Viram A necessidade Da obra Que precisava Ser aumentada Isto se chama Visão Como homem Toda mulher De Deus Ela pode ter Uma chamada Mas ela precisa Da visão De Deus Para enxergar O que Deus Verdadeiramente Quer Na sua vida Olha para cá Quem sabe Se nós Olhássemos Aqui nesta noite Para as cadeias Passaram aqui Duas mil pessoas Quem sabe Três mil Hoje nós Estamos Uma noite De segunda Feira Você olha Para o seu lado E você diz assim Para que aumentar Se as cadeiras Ainda Não estão Cheias Eu vim aqui Como profeta De Deus Dizer que Deus Vai levantar Vai levantar Pessoas Nesta feira Não foi Deus Não foi Deus Deus vai cumprir As suas promessas Ainda que você Não esteja Enxergando Olha para cá Quando eu cheguei Na cidade De Pacuari Três anos Atrás Completamos A semana passada Três anos Quando nós Chegamos Deus vai abrir Anos Levante Levante Aqui nesta noite Como profeta De Deus Dizer Para você Que para a obra De Deus Crescer Primeiro Precisa Visão Segundo Você Precisa Colaborar Com o seu líder Com a sua igreja Para que a obra De Deus Possa haver Crescimento Às vezes Ficamos Achando Problema Dificuldade Na aposta No pastor Dos obreiros Nós não vimos Que a necessidade Que está em nós Primeiro Visão E depois Colaborar Para que a obra De Deus Possa crescer Olha bem Para que a obra Crescesse Cada um Dos filhos Dos profetas Precisavam Cortar Uma madeira Uma vida Houve Sacrifício Precisou Havê Força Precisaram Ir Para que a obra Precisasse Fosse Possível Crescer Às vezes Nós temos Visão Mas não Temos Obre Como a fé É obra Às vezes Você diz Tem fé Mas não Tem obra Você fica Parado Esperando Acontecer Deus está Dizendo Eu vou Te dar Visão Mas você Precisa Colaborar Para que isto Aconteça Na sua vida No seu ministério Na sua casa Na sua empresa No seu trabalho Você precisa Fazer A sua parte Quem está entendendo Diga a glória a Deus Quem está entendendo Diga a glória a Deus Irmão A obra Que Deus Não precisa É muita coisa Precisa De pessoas Comprometidas Olha pra cá Eu fui A imobiliária Para comprar Um terreno Sem dinheiro Coisa linda Liguei Para o meu presidente Pastor Isaac Presidente da convenção Disse Pastor Nós vamos Comprar um terreno Pode comprar Não tem problema nenhum Vai lá Veja tudo lá Mas só que No dia de pagar Eu não tinha dinheiro Aí ele fez Uma pergunta Tu tem dinheiro Eu disse Não tem Mas como é que Nós vamos pagar Não tem Aleluia Diga a glória a Deus Eu disse Pastor Pelos olhos da fé Eu não tenho Mas eu vou ofertar Três mil reais No domingo De noite Faltava mais Três mil de reais Nós fizemos Um voto Um propósito E Deus Nos deu A entrada Do terreno Compramos o terreno Assinemos o contrato Na segunda-feira passada Saí de Parobé Com a Força Toda Sabendo que Para a obra Crescer Eu precisava De visão Precisava Colaborar Eu disse Até a meia-noite Hoje eu vou ganhar Cinco mil tijolos Onze e trinta da noite Segunda-feira Deus me deu Cinco mil e trezentos Tijolos Para a glória Do nome Do Senhor Você precisa Colaborar Para que a obra Avance Você precisa Você precisa Colaborar Para que a obra Possa crescer Aleluia Não depende somente Dos líderes Depende de você Você precisa Estar unido Você precisa Se sentir Parte desta casa Quando você Há muito Mais poder Precisa ter Visão Visão Não é aquilo Que você está Vendo diante Dos seus olhos A visão É juntada Com a fé Você tem visão Você não está Enxergando Mas você acredita No Deus Que te fez A promessa Agora você Tem visão Você não viu Mas você tem fé Que Deus Vai cumprir Ei, ei Vamos pra cá Que visão é essa? Que você só Se alegra Quando você Vê se cumprir Não Você precisa Ter visão Colaborar Com Deus Com a obra E Deus Vai cumprir Você não está Vendo Mas crer Que aquilo Que é impossível Pra você É possível Para Deus Deus está Dizendo Faça A tua parte Porque o resto Eu vou fazer Entre no meio Da rota Entre no espírito Porque a promessa É minha Dita glória a Deus Eu acho que você Não está entendendo Ainda Deus te trouxe Aqui nesta noite Para ampliar A sua visão Você olha Para a esquerda Você olha Para a direita Você começa A olhar Para os lados Você só vê Problema Você só vê Dificuldade A sua visão Está ficando Ofuscada Quando a sua visão Fica ofuscada Você não é Comprometido Com a obra de Deus Quando você não é Comprometido Com a obra de Deus A obra sofre Mas você também sofre Deus está dizendo Eu vou colocar a visão Na líder A líder Vai passar Para a igreja A igreja Vai colaborar E a obra de Deus Vai nascar E a cidade Vila Jamba Vai conhecer O poder Do evangelho Do nosso Senhor E salva Jesus E da glória Tem pessoa Que diz assim Eu tenho chamada Pastor Eu tenho chamada Pastor A Bíblia vai dizer A história vai dizer Que eles tiveram a visão Foram Colaboraram Para que isso acontecesse Mas eles foram Pedir A bênção Do seu líder Ei Não saia De baixo Da sua cobertura Espiritual Porque você pode ficar Nem perdido O seu ministério Pode se desfazer Mas quem pede a bênção E tem a bênção Do líder Não tem obra Não tem projeto Que não ache Que não vai adiante Quem sabe Você está dizendo A visão Que Deus me deu Não foi a visão Da aposta Você está Equivocado Fique de baixo Na visão Da sua liderança Porque Deus vai Cumprir As suas promessas Vem na glória Eles negaram E disseram assim Se o Senhor Vai conosco Nós vamos Mas onde o líder Dizer Pastor Dizer O líder Dizer Não vai Você já está lá longe Lá na entrada De estrela Já caminhando Sozinho Depois bate a cabeça Volta chorando Aposto na praça Porque ela é mãe E ela diz Vem cá Vamos caminhar De novo Aleluia Deus vai curar As tuas feridas Porque a obra de Deus Para produzir Nós precisamos Segurar no corpo O alma E espírito A visão A visão que Deus Deu para a costa É a visão Que você vai ter Você faz parte Desta visão Que da glória Ou você não faz Quem faz parte Desta visão Levante a mão Até quem chegou Aqui durante Este final de semana Vai fazer parte Da visão Até aquele moço Que aceitou A Jesus Vai fazer parte Da visão A obra Depende Das pessoas Comprometidas Com o reino De Deus Olha para cá Você precisa Obedecer Você precisa Obedecer A visão Da sua liderança A obra puxando Para cá Outro para lá Não sei nem por que Eu vim com esta mensagem De hoje Um puxa para lá Outro puxa para cá Um que é assim Um que é assado Pastor Cláudio Um que é deste jeito Não Só existe uma visão A visão é do céu Quem tem visão O céu não anda Separado Quem tem visão O céu Anda em unidade Diga glória Deus Acha que Deus Vai evitar Em corpo dividido Em igreja dividida Não Deus pelo seu amor Me trouxe aqui Nesta noite Porque Deus Vai usar você Que está me ouvindo Deus vai levantar você Com a visão Da líder Debaixo Da bênção Da líder As cadeiras Vão encher Porque a notícia Aqui em Machado Vai ser Deus está Abençoando Aquele ministério Deus é fiel Quem entendeu Diga glória Deus Deus Jesus Só que entendeu Diga glória Deus Se você entender Com a senhora Saca E meu Deus Do céu O que as almas Vão entender Quem entendeu Diga glória É Deus Jesus Jesus vai levantar você Com uma palavra Que vai surpreender O bairro que você mora A cidade que você mora A empresa onde você trabalha Jesus nunca precisou De super homem Mulher bonita Homem bonito Jesus precisa de pessoas Comprometidas Cheias do Espírito Santo A minha boca tem glória Fala tem glória Quando olha tem glória Quando olha tem visão Tem visão Tem graça De Deus Mas quem não tem visão Isso não vai dar É muito sacrifício Tem que pegar o pau Botar nas costas Para carregar Eu não Esse negócio não O negócio para mim É ficar sentadinho Na cadeira Subir para cima Voltar Cantar o indo embora Irmão Deus vai ampliar Sua visão Aleluia Este sábado Eu acho que tinha 35 graus Em calor 7 horas da manhã Ela estava dentro Do terreno Eu dei três passadas Com a pá A pá pulava O Brasil Mas a gente estava cheia Aleluia Mas era a terra Que dava glória Mas até o final da tarde Nós abrimos os 30 graus Porque havia um comprometimento Eu sei aonde eu vou Aonde eu quero chegar E o que o meu Deus vai fazer Este negócio de muita facilidade Não dá certo Mas se tudo está sendo difícil E você está fazendo O que a bênção de Deus Vai chegar Na zona Aleluia Eu pedi que eu levante a mão Para o céu Eu ligo aqui Dessa noite De profetizar O novo tempo Sobre a céu A glória A glória A glória Levante a mão Para o céu E o resto Eu quero ver você falando Com Deus Nesta noite Eu quero ver você falando Com Deus Nesta noite Dica a glória Eu vim aqui E profetizar Estenda 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 Porque a obra É grande Nesta cidade Eu sou o Senhor E por mim não há outro Eu falo Eu culpo Eu faço Porque eu sou o Senhor Eu estou sentindo Eu estou sentindo A glória Eu estou sentindo Ela está aqui Ela está aqui Ele chegou E aí Olha o Pagar Aleluia Glória a Deus Visão Colaboração Visão Colaborar obedecer, e agora pastor, o quarto, vou falar pra você todos estavam dispostos a trabalhar sabe aquele negócio que quando você começa dois querem, dois não querem aí não dá certo mas quando você começa com as pessoas certas e todos querem o negócio é diferente porque fica mais fácil o portão de uma dobra, ele se roupe fácil, mas de duas não quem sabe você chegou cansado mas tem alguém do teu lado dizendo vai dar certo Deus está no negócio, Deus está no projeto quem faz é ele Deus não fique unido obedeça, colabore tenha visão, porque Deus vai expandir o seu ministério diz o Senhor vem, olha pra cá no ano de noventa e oito no ano de noventa e oito quando eu entrei na igreja existia apenas uma promessa mas Deus disse eu sou o Senhor para cumprir as minhas promessas Deus disse eu vou te levantar através das suas vidas muitas pessoas aceitarão Jesus tu colocou na planta do teu pé em lugar tu nem imagina a receita tinha saído da droga do tráfico não tinha não enxergava mas Jesus me deu visão eu entendi o mistério e hoje estou aqui quase 20 anos pela misericórdia de Deus na cidade de machado pregando no congresso que só Deus pode fazer 25 anos atrás mandavam por este cantão com o Serra Santo Antônio tirando droga carregando tudo pulando de um bairro para o outro aí onde Jesus coloca machado aonde no congresso pregado Jesus e se avisando é avisando entrava meia noite duas horas no cantão eu posso dizer os nomes mas não vou falar não alguns existem até hoje outros não existem mais mas o Deus que me fez a promessa me trouxe aqui nesta noite para falar a palavra dele ele é fiel oh hallelujah oh it's Jesus it's Jesus there is none like him there is none beside him aleluia vivendo dias estamos vivendo dias tão difíceis que as pessoas estão desacreditando de si porque estão vivendo o evangelho de uma forma errada esse congresso de missão que está sendo feito aqui na cidade de Lajado existe um propósito qual é o propósito pastor aleluia aguçar a sua visão agora tocar o seu coração para que a obra de Deus marche para que a obra de Deus cresça quando nós vamos para a oração para a presença de Deus Deus move o céu Deus move a terra Deus move o teu coração Deus move o teu vizinho Deus move o teu papel Deus move tudo porque tudo é dele tudo é pra ele a honra é dele a glória é dele 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 estamos vivendo dias que aparecem mais árvores do que fruto o próprio Jesus quando vinha de caminho ele olhou e viu uma figueira e não tinha fruto quer que eu não deixe mais um pouquinho sabe por que você está aqui nesta noite porque Jesus quer apanhar a sua visão mesmo que você não está enxergando ele deposita a confiança nas suas mãos você pode você é capaz quem diz que você não pode está mentindo Deus te chamou ele te chamou ele te escolheu Jesus está dizendo você foi chamado com o propósito qual é o propósito pastor? dar frutos a árvore pode ser bonita eu posso ser bonito posso ter um bom terno um bom carro uma boa casa um bom apartamento mas ficar aqui mas como existe frutos irmão isso coabora para o reino de Deus a obra é expandida e as coisas andam numa dimensão que nem você acredita você é fruto você não é apenas uma árvore você é fruto de Deus olhe pra cá olhe pra cá já vou encerrar não preguei demais quando o machado caiu ele disse ai meu senhor porque que o machado caiu sabe porque muitas pessoas estão paradas e não se movimentam o machado caiu por uma justificativa falta de vigilância existem muitas pessoas que tem visão estão colaborando estão obedecendo estão dispostas mas esqueceram de vigiar quando se esquece de vigiar você corre risco do seu ministério correr rasuras dificuldades problemas mas quando você está na visão quando você colabora quando você obedece quando você se manifesta para fazer algo para o reino quando você está em vigilância Deus cumpre as suas promessas ei olhe pra cá mas quem sabe no meio da sua trajetória você deixou cair a sua ferramenta Deus está lhe dizendo eu te trouxe aqui nesta noite 19 de março segunda-feira na cidade de Lajado porque você ouviu a minha voz obedeceu a minha voz mostrou onde estava caído e aqui se levanta e volta a praticar as primeiras obras assim diz o Senhor se eu tenho achado para ir eu não te pergunto Deus vai colocar ele nas tuas mãos porque quando ele caiu o profeta pegou o tal lançou quando o machado veio novamente o que ele fez ele passou para o ovo o profeta não ele colocou na mão do mesmo que havia deixado cair a ferramenta Deus já está dizendo não importa se você errou a ferramenta foi eu que te pegue eu coloco novamente na sua e vai assim levante 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 as mãos do céu aleluia a ferramenta quem te deu foi meu ele só está dizendo arrepenta-te porque nesta noite eu coloco nas tuas mãos novamente mas não comenta o mesmo erro fique na visão onde na união na obediência na graça no poder do Espírito Santo obedeça faça a obra mas porque a obra é grande e ela está sob as tuas mãos Deus coloca a responsabilidade nas mãos da igreja da cidade dilajado só quem come na glória Deus levante a mão agora englorifique meu Senhor açaia me conta açaia toda amassou eu quero fazer um oração rápida para você se Deus falou com você vem agora saia do teu banco saia do teu lugar venha falando em língua estranha dando glória a Deus porque nesta noite Deus Deus te toma pela mão e ele coloca a ferramenta novamente esta ferramenta é para você pregar o evangelho Deus não quer estrela Deus quer profeta Deus quer homem Deus quer mulher de Deus Deus quer unção Deus quer graça Deus quer obediência Deus quer compromisso diga glória açaia amara odeio omosho uricamarau asce uricamarau asce uricamarau asce uricamarau a obra de Deus a obra de Deus depende de quem porque quem quer estar disposto a sacrificar aleluia aleluia é como o povo samaritano ele vê a necessidade ele vê o problema estar disposto a sacrificar as vezes nós queremos que os outros sacrifiquem mas nós não queremos nos sacrificar Deus vai colocar ferramentas que estavam caídas enferrujadas vão ser afiadas e você verá a glória de Deus nascer quem está entendendo na glória eu já vou orar a glória de Deus ela vem sobre a tua vida nesta noite você não precisa se preocupar pastor vai cantar você não precisa se preocupar porque o que Deus vai fazer as pessoas não vão acreditar quem te fez a promessa é Deus pode cantar pastor quem te fez a promessa é Deus fecho meus olhos para morar nesta noite glória a Deus o Senhor está te marcando nesta noite enquanto o pastor pregar para o Espírito Santo falar no teu coração restituição 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 aleluia toca-me com a tua mão transforma o meu coração e cura-me e cura-me e cura-me e cura-me e cura-me com a tua missão e cura-me e cura-me e cura-me e cura-me pra que todos vejam enfim a tua glória a tua glória a tua glória a tua glória a glória da segunda casa será maior será melhor do que a primeira a glória da segunda casa será maior será melhor do que a primeira vem sobre nós desta noite Espírito Santo vem sobre a tua igreja vem sobre o teu povo vem sobre nós vem a tua unção dobrada e leva o teu povo ao longo tempo de meditação de poder de paz e perda a tua glória aleluia para que todos vejam em mim aqui lajeado a tua glória a tua glória a tua glória pra que todos vejam enfim na tua casa na tua família a tua glória a tua glória a tua glória pra que todos vejam em mim a tua glória a tua glória a tua glória pra que todos vejam enfim a tua glória a tua glória Aleluia, manifestação do teu poder Um tempo de poder, um tempo de autoridade Um tempo de virtude Um tempo de manifestação de Deus Se prepare para um tempo novo Uma nova direção de fé Que está vindo sobre este ministério Para uma conquista sobrenatural Aleluia, aleluia Glória a Deus Glória a Deus